Esse aqui não tem brabo? As fotos, onde você põe? Eu tiro a foto de você também, que não é? Acho que ela só tirou foto dos cachorros Esse é brabinho e eu, cara Vocês pegaram os bebês? Vocês foram do elefante? Elefante? Não Eu não aguento pegar o elefante Você não acha que eu já aturo o elefante o dia todo? Ele é brabo, hein? Esse aqui não pode botar a mão na cabeça